Hoje, às 20 horas e 15 minutos, Palavra de Poder ao vivo comigo, apóstolo Miquelas Castrezza. Outro dia me fizeram uma pergunta. O porquê que os homens, eles... Eles sofrem tanto. Me fizeram uma pergunta, o porquê que os homens padecem? Porquê que o Filho de Deus padece muitas vezes? E eu fiquei pensando nessa pergunta, respondi pra pessoa, mas eu fiquei pensando, como eu poderia dar uma base bíblica mais contundente? E eu me lembrei de um versículo, eu quero ler aqui pra você, eu vou acompanhar a Bíblia na versão NVI. Eu me lembrei que Jesus, quando estava falando com Pedro, ele disse assim pra Pedro. Desde Mateus 16, a partir do verso 21. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém. Sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei. E fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então, Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou e disse a Pedro, para mim, Satanás, para atrás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então, Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto a vocês que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Querido, eu fiquei pensando nesta palavra, e eu gostaria de falar uma coisa, deixar uma coisa para você meditar, para você pensar, você que vai ver esse vídeo logo depois que a gente encerrar. Esse vídeo vai ficar também no meu canal do Youtube, www.miqueliascastreze.com.br, é o site, e youtube.com.br, você vê lá todos os vídeos no canal do Youtube. Muitas pessoas, elas dizem que elas têm o direito de ser felizes. Quando nós vamos dizer algo, olha isso, Deus não se agrada disso. Olha, Deus não está se agradando de tal coisa. Deus não tem isso por princípio. As pessoas, elas dizem, mas eu tenho o direito de ser feliz. E essa, eu confesso para você que essa é uma expressão que eu não gosto de ouvir, porque ela vem e ela tem base na humanidade do homem. Ela não tem base nos princípios de Deus. Você pode perguntar, mas o Senhor disse que nós viveríamos e comeríamos o melhor dessa terra, nós viveríamos como o homem melhor dessa terra, nós comeríamos o melhor dessa terra, nós experimentaríamos o melhor dessa terra. Sim, isso é verdade, a Bíblia diz isso. Mas, a expressão, eu tenho o direito de ser feliz, faz com que você viva apenas no humanismo, que você viva na humanidade e não viva nos princípios de Deus. Quando Pedro disse isso para Jesus, não, Senhor, você não pode morrer, você não pode sofrer, porque você está fazendo uma grande obra, não, Senhor, você não pode morrer, você não pode ir para lá e padecer pelos homens religiosos, pelos ataques dos homens religiosos, pelas mentiras dos homens religiosos, não, Senhor, você não pode sofrer. Quando Pedro diz isso para Jesus, ele está dizendo exatamente isso, de que a humanidade dele está falando mais alto, que a forma de ver, a forma de analisar humanamente é mais alta do que a forma dele analisar no Espírito. E Jesus repreende ele de imediato e diz, Satanás, arreda-te de mim, ou na versão que nós lemos, para trás de mim, Satanás, porque você não está pensando nas coisas do reino, mas você está pensando nas coisas dos homens, você está pensando naquilo que é do homem, não naquilo que é do eterno. Você está pensando naquilo que é das coisas humanas, dos desejos humanos. E é justamente aí que vem a expressão, eu tenho o direito de ser feliz. Ou seja, Deus, ele começa a fazer um trabalhar na vida da gente, Deus, ele começa a fazer um trabalhar na vida do homem, e esse trabalhar dói. E o trabalhar de Deus na vida de qualquer ser humano, de qualquer homem, de qualquer mulher, esse trabalhar de Deus dói, porque nós não entendemos, a nossa mente pequena muitas vezes não entende que as coisas do eterno são coisas que somente no homem espiritual discernem. Uma das coisas mais importantes que você deve ter é a tua mente guardada em Cristo. Uma das coisas mais importantes que você deve preservar é a tua mente guardada em Cristo. Não a sua mente guardada na filosofia humana, não a sua mente guardada na teologia dos homens, mas a tua mente guardada na atmosfera espiritual, no reino do Espírito, naquilo que é eterno, naquilo que é de Deus, naquilo que só o Senhor entende. E assim nós entenderemos quando estamos no Espírito. Assim entenderemos quando estamos no Espírito de Deus. Uma das coisas que eu me lembro quando leio esse versículo é justamente isso, de que as coisas espirituais, elas precisam ser vividas integralmente no Espírito. que as coisas espirituais, elas não podem ser compreendidas na carne, não podem ser vividas na nossa vontade, no nosso desejo, elas não podem ser experimentadas de forma correta. E com toda... Eu vou arrumar a câmera aqui um pouquinho. Elas não podem ser experimentadas de forma 100% na vontade do homem. Quando Pedro diz isso para Jesus e ele diz, Não, Senhor, Senhor, não pode morrer. Jesus repreende logo e diz, Não, Pedro, arreda-se de mim, Satanás, porque isso é coisa humana. Nós, que servimos a Cristo, vamos experimentar a cruz. Nós, que servimos a Cristo, vamos experimentar, sim, momentos de perda. Nós, que servimos a Cristo, vamos experimentar, sim, momentos de solidão, momentos de angústia, momentos de pavor, momentos de medo, porque, assim como o Mestre, o Rei Jesus, passou, nós também passaríamos pela cruz. Ele disse, Aquele que não tomar a cruz e não me seguir, esse não tem parte comigo, esse não pode fazer, não pode experimentar daquilo que é meu. Da mesma forma que ele diz isso, ele diz que, independente da situação, independente do tempo, independente do momento, ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. Ele estaria conosco todo o tempo, até o consumar dos séculos, até o final dos dias, ele estaria conosco. O Senhor é bom, o Senhor é fiel. Eu lembro-me que o apóstolo Paulo disse, Tudo eu posso fazer, mas nem tudo me convém. Tudo eu sou lícito a fazer, mas nem tudo me convém. Ou seja, aquilo que denigre a sua imagem, aquilo que você não pode contar como você fez, aquilo que você vai fazer, ele não tem explicação, você não pode dar explicação do que você fez, é melhor que não faça. É justamente isso que ele está dizendo. Tudo eu posso fazer, eu posso escolher fazer todas as coisas, mas pelo bem da minha vida, pelo bem da minha comunidade cristã, pelo bem da minha sociedade, pelo bem do meu espírito, pelo bem do meu corpo, pelo bem da minha família, pelo bem daqueles que estão comigo, pelo bem daqueles que caminham comigo, pelo bem daqueles que me desejam bem, pelo bem da minha vida com Deus. Deus, eu não faço, justamente porque eu não, não me é conveniente fazer aquilo. Deus, ele não criou homens que fossem robôs. Deus, ele não criou homens que fossem domesticados, de uma forma robótica. Deus não criou pessoas para apenas ele mandar e fazer. Deus criou pessoas para as pessoas escolherem o que eles querem. Deus criou pessoas para que as pessoas escolhessem o que de fato elas querem. Você que está assistindo é um adorador. Todos nós nascemos para adorar ao Senhor. Todos nós nascemos para adoração. De alguma forma você adora. Monetariamente ou você adora a Deus, com seus dízimos e ofertas, ou você adora a mamão, ou você adora o mestre, o inimigo, o rival de Jesus nas finanças. De alguma forma você adora alguém. De alguma forma, de alguma forma, todos adoram a um Deus. Nós adoramos o Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Único e o Grande é o Shaddai. E você adora quem? Quem é o seu Deus? Quem é o Deus que você adora? Qual é o Espírito que está regendo você? Qual é o Rei que está sobre você? Qual é a vontade absoluta e plena do teu coração? Adorar ao Senhor ou adorar a outros deuses? Querido, quando Paulo diz isso, que tudo é me é lícito, mas nem tudo me convém, ele estava dizendo exatamente isso, do que Jesus disse para Pedro. Nós sofreremos sim. Nós teremos que renunciar à nossa carne, nós teremos que renunciar aos nossos desejos, nós teremos que renunciar às nossas vontades, nós teremos que renunciar à vontade pecaminosa, porque essa expressão eu tenho o direito de ser feliz, ela tira o direito de você viver as promessas de Deus, ela tira o direito de você experimentar aquilo que é da fidelidade do coração e das promessas de Deus. Essa expressão, eu tenho o direito de ser feliz, ela vem da alma do homem, ela vem do homem almático, ela vem do homem que decide as coisas pela alma, ela vem do homem que decide as coisas pelas suas vontades, e não pelo homem que decide as coisas no Espírito. E eu quero deixar essa palavra aqui justamente para você. que você aprenda a decidir todas as coisas, todas as coisas, que você aprenda a decidir no Espírito. Eu não vou me prolongar aqui nesse vídeo, você que está assistindo esse vídeo, eu não vou me prolongar justamente para que as coisas sejam mais fáceis, mais rápidas de você passar e administrar, de você receber essa palavra de poder aí na sua vida. Eu não vou me prolongar, porque essa mensagem de alguma forma está chegando para alguém, essa mensagem de alguma forma está chegando para a vida de alguém. Você que está acompanhando aqui pelo Facebook, essa mensagem estará também no nosso canal do YouTube, youtube.com.br Miquesca13. Essa mensagem estará lá gravada. Aqui também, você que está acompanhando ela, aperte o curtir aí, lá no Facebook, curta também, lá no YouTube, curta também o vídeo, compartilhe essa mensagem com mais pessoas, porque as pessoas, elas não podem deixar que a alma delas governe as suas vidas, porque a alma do homem, ela é enganosa, o coração do homem é enganoso, mas o Espírito do homem, ele é, o Espírito do homem, quando está ligado com Deus, ele é justo e ele experimenta grandes coisas espirituais de Deus. Eu quero deixar essa palavra para você, que o eterno Deus te abençoe, te guarde, te proteja, que o Espírito de Deus seja sobre ti e que você nunca esqueça, você nasceu para ser feliz, você nasceu para viver em, é, você nasceu para viver em felicidade, mas em Deus. Você não nasceu para viver a felicidade que os homens escolhem, você não nasceu para viver a felicidade que a sua alma gritando escolhe, você nasceu para viver a felicidade que Deus tem para você, você nasceu para viver o tempo de alegria, o tempo novo, a unção de Kadashah, você nasceu para viver essa felicidade, mas no tempo, na hora e no momento que Deus te entregará essas coisas. Não escolha pela tua alma, mas escolha pelo teu Espírito. Você que está me ouvindo e se afastou de Jesus, eu convido a você a procurar a nossa igreja ou uma igreja mais próxima da tua casa que pregue a palavra de Deus como verdade, que viva um movimento espiritual de verdade, que viva um mover profético e apostólico para que lá você seja curado, liberto, restaurado, impartido e ativado sobre você os mistérios, os dons e tudo aquilo que é do eterno. Você que já está em uma igreja, que já frequenta a casa do Senhor, não esqueça, é o teu Espírito que precisa governar a tua vida. Não é a alma que deve governar a tua vida, mas é o Espírito, o teu Espírito ligado ao Espírito do Eterno, ao Espírito do Santo Deus. É esse o caminho das decisões da sua vida que você nunca esqueça que as coisas são eternas, elas nunca deixarão de existir. Sua vida é eterna, ou no céu, ou no inferno. Então, decida pelo Espírito para que haja um mover profético, profético e apostólico na tua vida. Que o Senhor te abençoe. Eu vou ficando por aqui, eu sou o apóstolo Miquel Ascas 13 e eu vim trazer uma palavra de poder para o teu coração. Deus te abençoe. Miquel Ascas 13